E agora vamos falar de mais coisa boa, né? Estamos falando de saúde, vamos continuar aí. Olha, manter a boa forma e ganhar massa muscular tem sido a preocupação de muita gente. Mas é preciso observar alguns cuidados que devem ser tomados antes de iniciar a busca pelo corpo ideal. E a principal orientação é ter sempre por perto um educador físico e manter uma boa alimentação. Fazer musculação não significa necessariamente fazer o uso de máquinas em academia. Na verdade, musculação é um termo genérico para alguns tipos de exercícios localizados em determinados grupos de músculos. O educador explica que ganhar massa muscular implica em uma série de fatores que relaciona idade, sexo, aspectos hormonais e necessidades. Além disso, é preciso ter bastante cuidado com os exercícios nos equipamentos. Devem ser acompanhados por um bom profissional. Um exercício mal feito pode estressar o músculo e o prejuízo é certo. São bem distintos realmente, né? Cada um com suas deficiências, com seus cuidados, né? E seus limites. Ele disse ainda que crianças fazem musculação quando praticam esportes. Mesmo porque hoje em dia não existe máquina compatível com o corpo e as necessidades delas. Por isso, não é indicado. O tremendo de força, judô, jiu-jitsu, né? Os mais dentro do nosso país, que são mais visíveis à força, são isso. Os judôs e o jiu-jitsu trabalham muito a musculação. Eles puxam, empurram, lutam, querem tirar um de cima do outro, segura. O trabalho isométrico. Tudo isso é musculação. Então, tremendo de força. Miguel é filho de Guilherme. Ele está com 16 anos e pratica esportes desde muito jovem. Por conta disso, já tem um bom condicionamento físico e massa muscular. Mas preferiu se fortalecer ainda mais. Faz musculação desde o ano passado. Mas tudo envolve uma série de hábitos, restrições alimentares e dieta balanceada. Primeiro por causa da estética e da saúde também. Comecei, na verdade, por causa do jiu-jitsu, porque me ajudava em resistência, nessa questão assim. O educador Guilherme mostra pra gente alguns exercícios que são a base para o aumento de massa muscular no corpo com os aparelhos da academia. O primeiro deles é o agachamento. A gente está realizando um exercício que é mais pra ganho de massa muscular nos membros inferiores no quadríceps. O que vai diferir aí o ganho de massa muscular é a carga. É um agachamento, rack, nível intermediário. Acima dele tem o que? O agachamento livre, com a barra solta. Ele vai realizar agora uma musculatura também muito bem procurada a nível dos homens. Que é o pulo em alto, trabalha grande dorsal ou costa, com musculatura principal. Agora ele vai realizar o supino reto, que é o exercício A do peitoral. Porque ele globaliza realmente todos os filhos musculares do peito. Conversamos com Débora Guedes, que é endocrinologista. Ela disse que alguns alimentos são próprios para ganho de massa muscular. Mas outras questões também são importantes, como a genética, hormônio, idade e sexo. A massa muscular, que ela depende de vários fatores. Uma alimentação balanceada, rica em proteína, carboidratos. Além de a prática de exercícios para ter esse ganho da massa muscular. E a importância que tem dessa massa muscular na parte metabólica do paciente. Na questão da sensibilidade hormonal. A gente sabe que existe a resistência insulínica, que todo mundo comenta. Que essa resistência insulínica melhora com o ganho de massa muscular. Então, hoje em dia, todo mundo está procurando ganhar massa muscular. Porém, a gente não pode deixar de falar da importância que existe. O fator genético. Não é todo mundo que consegue ter o ganho de massa muscular. Da interferência do paciente ou da pessoa do sexo masculino, que tem uma tendência de ganhar massa muscular. Mais do que o sexo feminino, por conta do hormônio, da testosterona. E da questão do idoso ter uma certa dificuldade de ganhar massa muscular em comparação à população mais jovem. Ela explicou a questão de transformar gordura em músculo. Diz que é um mito. E a suplementação alimentar, que não é nem vilã, nem mocinha. No ganho de massa muscular, deve ser feita com acompanhamento de um profissional para não sobrecarregar o corpo, em especial os rins. Quando são bem acompanhados, os suplementos alimentares são muito importantes. A gente pode suplementar os idosos, a gente pode suplementar crianças, adultos jovens. Agora, existem no mercado suplementos de qualidades, existem no mercado suplementos ruins, que estão com misturas com coisas que são proibidas. Então, precisa de uma supervisão melhor, esses suplementos alimentares. E, além disso, os suplementos, eles precisam de um acompanhamento, porque eles são eliminados pelo rim. Então, acaba sendo nefrotóxicos, né? Tóxicos ao rim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com suplementação alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com suplementação alimentares. Obrigado.